Conheça agora os voluntários da Bocha Paralímpica. Eles narram a experiência de conviver com os atletas e ressaltam a importância de quebrar preconceitos. Quando a gente fala do esporte paralímpico, já se cria uma certa barreira porque a pessoa, talvez por não saber como lidar com aquela situação, então ela cria uma barreira. Independente da necessidade que o atleta tenha, a gente sempre deve oferecer ajuda e esperar que ele responda. Se eles olharem e pedirem ajuda, a gente leva até o campo, dá-lhe sem acesso, pergunta se ainda deseja mais alguma ajuda. Não, não precisa, ok, então a gente sai e fica à disposição. A cada dia que você vai convivendo, você vai se apaixonando. Esse é um lado muito bom, porque você acabou pegando muito carinho, muita afeição e fazendo muita amizade. Quebrar esse medo que existe, depois tentar aprender um pouco mais sobre o esporte, seja com os atletas ou seja com algumas pessoas que já tenham um pouco dessa praticidade do dia a dia e se entregar ao projeto. Você se identificar enquanto pessoa mesmo, porque você vê aquele esforço, você vê todo o envolvimento, que hoje eles são exemplos e representam um país. E vai ser bom, quem vier, a gente está dando do nosso tempo, da nossa atenção, mas a gente está ganhando muito mais, porque a experiência que a gente tem aqui é muito valiosa. E vai ser bom, quem vier, a gente está ganhando muito mais.